Histórias de vida, recortes da memória Eu sou professora de língua portuguesa, trabalho de manhã, durante a manhã eu trabalho no departamento Tiago, um pedaço da tarde, e à noite eu trabalho na escola José Aspinto, eu dou aula de língua portuguesa para o ensino médio. Eu fui, de certa forma, escolhido pela docência. Eu tive o privilégio de um dia alguém lembrar de mim e me achar capaz de ser professor. E me encantei com o fato de poder distribuir conhecimento, aprender muito mais do que ensinar. Eu dava aula, mas eu não tinha nenhuma formação ainda na época. Foi depois que eu me casei que veio a oportunidade de ter um título. É perceber no brilho dos alunos o quanto você pode obter sucesso na sua profissão, porque a carreira do professor não te permite amealhar fortunas, enriquecer. A nossa riqueza, o nosso tesouro, ele está não no tirantar das moedas, no dinheiro que vem no bolso, mas no sucesso dos nossos alunos, naquilo que a gente pode realizar. Foi meio assustador, mas depois eu aprendi a lidar e hoje eu amo a minha profissão. Então, assim, devo tudo o que sou à profissão que eu escolhi, porque ali você convive com todo tipo de gente, de todas as classes. Então, ali você aprende um pouco, ensina um pouco para todo mundo. A gente sempre se doa um pouco e recebe um pouco também. Quando a gente vê nossos alunos brilhando na vida, é o maior pagamento que o professor pode ter. Eu sei que ninguém vive só de promessa, de brisa, a gente precisa ser bem valorizado, mas acredito que esse tempo ainda há de vir.